Música Chama o sol, caixa-postal E diz pra mim qual é a razão Sei que não vai entender Se ferir meu coração Se a caixão é do meu fim Não é risco nunca mais Quero risco a mais Juro que não ligo mais Se quiser continuar Alô, 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 fala comigo Alô, alô, esquecerá o contigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Agradecendo a presença de vocês aí Vocês são rocha de porrada Música Alô, 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 alô Chama o sol, caixa-postal E diz pra mim qual é a razão Sei que não vai entender Se ferir meu coração Minha paixão é do meu fim Não é risco nunca mais Quero risco a mais Juro que não ligo mais Se quiser continuar Alô, 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 só baixinho, baixinho Vem, alô, alô, se esquecer Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Agradecemos a todos O frito é rio O frito é rio O frito é rio Alô, 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 alô